Vamos voltar para o Pulseira de Prata com sinais de embriaguez pilotando uma motocicleta e tentando ultrapassar um caminhão, isso mesmo, com a CNH caçada dirigindo um caminhão guindaste. De repente, sabe o que aconteceu? Sabu e polícia militar precisam ser chamados para um evento de erros no bairro Carioca. Volto novamente com o Alfredo, que agora já vai falar para nós deste cenário no trânsito. É, Israel, o famoso ocidente, o sinistro de trânsito como agora é nomenclado pelas autoridades e inclusive que chama atenção por conta de uma pessoa que teve habilitação caçada e dirigiu um caminhão pesado com um guindaste. Esse caso aconteceu ontem por volta de 16h30 no bairro Jardim Carioca, ali próximo à UPA, na rua Yamaguti Canquite, quando ambos os veículos seguiam do sentido do bairro Guanabara para o sentido centro e no cruzamento ali com a rua Saí de Abid, no bairro Parque São Carlos, o motorista do caminhão teria tentado fazer uma conversão à esquerda, não se atentado no retrovisor, o motociclista que tentava a ultrapassagem e feito a conversão. O motociclista não teria se atentado para o pisca do caminhão que estaria ligado e tentado ultrapassar do mesmo jeito, ocorrendo aí esse abarroamento entre os dois veículos. O motociclista, um homem de 27 anos, foi arremessado contra uma sarjeta, acabou ficando desacordado, o SAMU foi chamado, foi preciso fazer o socorro dessa vítima que acabou recuperando ali os sentidos dentro da ambulância e durante esse atendimento do SAMU e da Polícia Militar, os militares pediram a habilitação do homem de 26 anos que dirigiu o caminhão. O mesmo disse que a habilitação teria sido caçada e foi ali feita a multa de trânsito, a atuação de trânsito por conta de dirigir o veículo sem autorização ou com autorização caçada em vias urbanas. Foi solicitado uma pessoa habilitada para poder fazer a remoção do veículo. Já o motociclista, um homem de 27 anos, que conseguiu recuperar os sentidos, estava dentro da viatura do SAMU, recebendo um atendimento médico. Quando os policiais foram conversar com ele para poder pegar algumas informações, perceberam que do homem exalava um forte odor etílico. Perguntado se o mesmo tinha feito ingestão de álcool, o mesmo não soube dizer, estava ali um pouco debilitado por conta da pancada na cabeça. E para os policiais, a enfermeira do SAMU também teria informado que teria sentido um forte odor etílico e que tinha sido colocado no prontuário médico dele por conta do atendimento para ser medicado e não sofrer ali uma complicação. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Israel.